Itens que eu julgo essencial após o banho da minha filha Uso o contonete pra limpar o ouvidinho aqui na frente e aqui atrás Que tá sempre sujinho Uso a vitamina D, que é indicada pelo pediatra até um ano Eu gosto de usar pela manhã, da vitamina dela pela manhã Porque dizem que o corpo absorve melhor as vitaminas pela manhã E uso o Marezes pra dar uma limpeza aqui no narizinho dela Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tá bem entupidinho De manhã amanhece assim, acredito que é por conta da friagem E é isso, beijo e tchau!